Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai citar se Deus quiser. E ele há de querer. Isso, vocês não tenham dúvida. Gente, ontem eu fiz um vídeo falando que a Débora, que a Debbie, que a Debbie Lloyd, poderia estar grávida. Agora, vocês lembram? Quem assiste os nossos vídeos do começo ao fim, sabe o que foi que eu falei. E ontem ela veio desmentir. Vocês acham, gente, se ela realmente estiver grávida, como ela só quer dizer depois de três meses, né? E agora talvez possa estar com o mês. Vocês acham mesmo que ela iria falar pra alguém? E eu, pelo menos, falar pros seres trouxas? Claro que não. Débora, deixa eu te dar um recado, né? Tu quis desmerecer, porque eu fui a primeira pessoa que falei aqui na plataforma que tu poderia estar grávida, né? Mas eu fui até boazinho contigo, né? Porque você merece levar poucas e boas. E chamando-lhe de ambulante, né? Eu acho que a única ambulante sem futuro é você e esse pequeno homem, né? Que está contigo, né? E outra coisa, tu quis achar o último biscoito do pacote e a última Coca-Cola do deserto. Sendo que tu não está com a bola toda, não, né? O que esperar de uma mulher que precisa pagar o cara pra poder ficar com ela? Pagar, sim! Porque tu precisa proporcionar uma vida boa a ele às custas do cegue trouxas. Porque se não fosse isso, ele não estaria contigo. Não estaria mesmo, minha filha. Você tanto é desprovida de beleza, como de inteligência, como... É uma pessoa extremamente insegura. Que não tem nem a segurança do cara poder ir trabalhar tranquilo e voltar pra casa cansado, né? Mas com a sensação do dever cumprido. Não! Tem que ficar ali, ó. Perto de você. E você é o tipo de gente que você só quer ouvir essas palavras. Ai, você é linda, você é maravilhosa. Sua família é linda, que... Blá, blá, blá. Mas o que esperar de uma pessoa que tem rixa com a própria irmã? Sendo que a sua irmã, né? A gente sabe que é uma pessoa limpinha, que realmente faz as receitas direitinho. Diferente de você, que é uma mulher que não trabalha, não faz nada na vida. A casa é super suja, né? Não tem coragem de dar uma faxina naquela casa. Por quê? Porque a preguiça não deixa. E é porque não faz nada na vida. E eu faço. Eu acordo 5 horas da manhã. E você lava a sua boca com água e sabão pra poder se referir a mim. Tá? Porque eu acordo 5 horas da manhã e vou pra batalha. Eu não dependo de YouTube pra sobreviver. Tá? Não dependo. Deus sabe que eu não dependo. Eu tô aqui porque eu gosto. Eu não vou... Se eu quiser gravar, eu gravo. Se eu não quiser, eu não gravo. Se eu quisesse fechar o canal, não teria problema. Eu não iria passar necessidade. Tá bom? Eu não vivo disso aqui. Eu tô aqui porque eu gosto. Eu gosto de interagir. Gosto de falar mesmo. De colocar as pessoas na medina, né? Como eu sempre coloquei. Nosso canal foi o primeiro canal de resenha aqui da plataforma. Ah, mas tu é muito hipócrita. Não, não sou hipócrita, não. Dinheiro é bom. E tudo que eu ganhar aqui é muito bem-vindo. Mas jamais será a minha única fonte de renda. Aqui, gente, é um complemento. Sabe? É um dinheiro que eu pego pra comprar medicação pros cachorrinhos que eu cuido. Pra comprar uma ração de qualidade. Pra levar eles no veterinário. Tanto os meus como os que eu cuido. Vocês tão entendendo? É um complemento, gente. Se eu sair daqui, se eu saísse daqui, só que eu não vou sair. Quando eu precisasse levar o meu cachorrinho no veterinário. Eu até eu iria, sabe? Sabe por quê, Debbie? Porque eu não sou nenhuma desocupada. Como certas pessoas, né? Que qualquer, na hora que o cinto aperta, pede pix. E os seguintroxas mandam o pix pra você. E outra coisa é mentira tua. Ninguém vem te dizer isso e aquilo. Não é tu que assiste os nossos vídeos. Né? Tu assiste os nossos vídeos. E sempre quando sai um vídeo falando de ti. Ah, gente. E ela quer ser a celebridade. Ela diz que as pessoas usam, né? Usam o nome dela. Pra ganhar visualizações. Sendo que nem ela tem essas visualizações todas. Me poupa, mulher. Te enxerga. Sabe? Conhece o teu lugar. Tu tá se achando demais. Ai, o fulano no YouTube também foi atacado. Mulher, blá, blá, blá. Ai, sssss. Tomar banho de cu. E amiga. Amiga não. Tu não é minha amiga e nem eu quero. Criatura, né? Vai arrumar um emprego. Vai botar esse homem pra trabalhar. Né? Porque caso um dia tu não... O YouTube não monetize mais. Tu não ficar no Oribeja. Porque se o YouTube deixar de pagar. Tu vai ficar com a mão na frente e outra atrás. Sabe? Ai, essas pessoas são o mal. Não, eu não sou o mal. Eu falo a verdade. Diferente de você que anda mentindo. Até da primeira gravidez tu mentiu. Lembra? Porque Lodi, gente, não faz filho. Inclusive eu tenho até um pedacinho do vídeo. Onde ele diz que ele não faz filho. Né? Que os negócios deles são fracos e não sobem até lá. E como foi que a Debbie engravidou naquele tempo? É isso a questão, né gente? Mas é aquela velha história. A gente acredita naquilo que quer. Boca e papel, você pode dizer tudo. Né? E ela disse que estava grave. Mas nunca provou. Ou será que provou e eu perdi esse capítulo? Né? Ou perdi esse capítulo? E tem seguidrouxas que dizem assim. Ai, mas você não gosta dela. Gente, eu não tenho nada contra ela. Eu só estou dando essa resposta aqui porque ela mereceu. Porque ela está se achando, sabe? Porque ela está se botando lá em cima no pedestal. Né? E ela não está com essa bola toda. De jeito nenhum. Vai arrumar tua casa, mulher. Vai deixar tua casa limpa, sabe? Uma casa habitável. Porque a minha casa, a minha filha, é tinindo de limpa. Super arrumada, né? A fofoqueira é, mas a fofoqueira acorda cedo. Vai correr atrás daquilo que ela quer. Arruma a casa, faz almoço. Né? Cuida da minha mãe, cuida do meu marido, cuida do meu pet. Meu pet, né? Porque eu cuido de um aqui dentro da minha casa, né? Que é o Luiz. E cuido de outros que tem de frente ao condomínio. Né? Não estou dizendo isso para mim, para me orgulhar, não. Eu só estou dizendo para vocês verem, gente, que eu nunca fui desocupada e nem nunca serei. Muitas vezes eu não gravo vídeo mostrando o meu rosto porque eu não tenho tempo. Não é por falta de vontade, não é porque eu não tenho tempo. O canal do meu marido, eu sempre estava gravando vídeo lá. Por que eu não estou mais gravando nada? Porque eu não tenho tempo. Sabe? Porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de viver batendo perna na rua 24 horas, a não ser que seja para resolver minhas coisas. Né? Pois é isso, gente. É complicado e a pessoa se dói. Mas ela não confessa que assiste os nossos vídeos. Assiste, né, dona Débora? Pois é. Pois trate de botar esse teu marido para trabalhar. Tu chama de marido, né? Mas eu não considero ele teu marido, não. Né? Porque a pessoa mal conhece o cara, gente. Já coloca para morar dentro de casa, né? Que estranho. Ou será que tu já conhecia ele lá das quebradas? Será? Não sei. Vamos esperar aí a cena dos próximos capítulos, né? Ah, e outra coisa. Tu tem um monte de fake, né? Principalmente lá no Instagram. Que lindo, né? Será que são esses mesmos fakes que ficam te elogiando? Te auto-elogiando? Tchau, tchau. E fiquem com Deus.